Pronto, tá gravando. Então aqui, o que vocês fazem? Vocês vêm aqui no YouTube, na internet, vem aqui no canal do professor, digita rbcage, aí eu criei uma playlist, aqui ó, eu criei uma playlist chamada Covid-19, né, vou mudar o nome da playlist, tá estranho, mas eu coloquei aqui, ó, aqui ó, é live. Professor, eu não sei se é, não é só para mim, mas não está aparecendo sua tela compartilhada. Não está aparecendo? Espera aí, então. Agora foi. Agora apareceu? Foi, foi. Apareceu, né? Eu não estava gravando a tela, agora vai. Então vocês entram aqui no canal do professor, ó, tem uma, tem uma playlist aqui chamada lives Covid-19. Aí todas as aulas, tanto de hidráulica como de de PTCC, eu vou gravando aqui, tá? Então, ó, eu coloquei, tem também das outras escolas que eu dou aula, né, mas aí vocês vendo o nome de vocês, ó, que nem aula passada, eu falei sobre programas de necessidades, lembra? Do briefing, do cliente e tal, então, está aqui, ó, a aula de hidráulica da aula passada também está aqui, ó, live dimensionamento de água fria, então eu vou postando aqui para vocês acompanhando, tá? E também fica disponível no Teams também, né, as aulas ficam no Teams também, tá? Então, vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal? Eu queria comentar com vocês hoje sobre índices urbanísticos e plano diretor, tá? Queria explicar um pouquinho para vocês, para vocês terem uma noção de o que é isso, beleza? Então, eu preparei alguns materiais aqui para vocês verem, tá? Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala de plano diretor, o que é plano diretor? É uma lei que o município faz, tá certo? E o objetivo dele é ordenar a cidade, organizar as cidades. Você vai delimitar as áreas do que pode ser construído e o que não pode ser construído, né? E aí do plano diretor vem o zoneamento, né, zonas, as macrozonas. Então, assim, é uma lei e todo município é obrigado a criar um plano diretor, tá? Quais são os requisitos que você precisa, né? Tá aqui, ó. Olha só, o plano diretor, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, cidades que estejam dentro de regiões metropolitanas, tá? Onde, se o município, ele é uma instância turística, né, por exemplo, se ele é como, por exemplo, cidades turísticas como a Aparecida do Norte, né, por causa da religião, ou águas de São Pedro, por causa das instâncias de águas minerais, né? Então, toda cidade que é, águas da prata, né? Todas cidades que são turísticas, elas têm que ter plano diretor, tá? Mesmo não, a cidade pode ter 5 mil habitantes, mas se ela é uma cidade turística, ela tem que ter plano diretor. Olambra, né, por causa das, das, da que tem lá as, as, as flores. Então, tem várias cidades aqui no estado de São Paulo que são consideradas turísticas, tá? Então, para ter plano diretor, tem que ter mais de 20 mil habitantes. Se ela estiver inserida numa região metropolitana, por exemplo, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Sorocaba, região metropolitana de São José do Rio Preto, né? Então, se alguma cidade estiver dentro de uma região metropolitana, tem que ter também plano diretor, tá? Como eu falei, se ela também for uma cidade turística, também tem que ter plano diretor, tá? E também, se a cidade for muito grande, né, quando a gente fala muito grande, é quando ela tem mais de 500 mil habitantes, né? Então, o que que ela tem que ter? Ela não tem que ter só o plano diretor, que são as divisões das zonas, como também ela tem que ter um plano diretor de transporte urbano, de mobilidade urbana, pra quê? Pra você fazer a interligação municipal, né, entre os municípios, né? Seria os ônibus intermunicipais, tem que ter um plano, um planejamento sobre as principais rotas de, as rotas de trânsito, se você catalogar se você vai ter os tipos de transporte público, se você tem a intenção de fazer metrô, trem, você tem que fazer um planejamento, tá? Então, quando a gente fala de plano diretor, pra que que serve? Ele serve pra, como eu falei, organizar, né? Então, e aqui em São Paulo, no município de São Paulo, em 2016, o plano diretor foi atualizado. Geralmente, a cada 10, 15 anos, a prefeitura, né, ela faz uma atualização do plano diretor, né? Então, aqui em São Paulo, a lei, ela foi o quê? Ela foi feita em 2016. Que é essa lei aqui, ó, se vocês verem aqui no GeoSampa, né? Você vem aqui no Google, já tô aqui na página, né? Mas vocês digitam no Google aqui, ó, GeoSampa. GeoSampa, ele vai mostrar pra você tudo referente ao município de São Paulo, né? E aqui, se vocês virem na parte direita, camadas, você vai ter a parte de legislação urbana, tá vendo aqui, ó? E a lei que atualizou o plano diretor, né? Essa lei aqui, ó, a lei 16.402 barra 16, né? Ainda na época que o Dória ainda tava como prefeito. O Haddad, na época da gestão da Haddad, ele começou a fazer o plano diretor, né? Aí, no finalzinho de 2015, quando terminou o mandato dele, ele deixou a continuação pro Dória, né? Aí, no primeiro semestre de 2016, foi atualizada a lei, né? A lei municipal 16.402 barra 16, que fala sobre o plano diretor de São Paulo, né? Então, tudo que é relacionado à construção, à obra, manutenção de via, moradia popular, limpeza, o que mais? Transporte público, tudo isso é contemplado pelo plano diretor, tá? Mas o principal do plano diretor é o que a gente fala do zoneamento, né? Então, se a gente vir aqui, ó, o plano diretor, ele tem alguns objetivos, né? Ele tem uma função social muito forte. Então, quando você abre o plano diretor, você vem aqui, aqui, ó, em zoneamento, tá certo? Dá um zoom pra poder habilitar a camada. Aí você vai clicar, ó, em perímetro das zonas, tá ok? E aí, vai ficar pintado, né? Vai ter várias cores, ó, tá vendo? A cidade ficou toda colorida. E como eu falei, cada cor é uma zona, é um perímetro, né? Diferente, tá? Então, como é que você faz pra descobrir qual que é a zona? É muito simples. É só você clicar aqui no botãozinho esquerdo, ó. Aqui tem o izin. O izin de informação, né? E você clica em cima da camada que você quer, né? Então, por exemplo, aqui é o rio GT. Eu tô aqui mais na zona leste de São Paulo. Vamos clicar, por exemplo, na área cinza. O que quer dizer área cinza? Deixa eu dar um zoom aqui. O que quer dizer área cinza? Às vezes ele demora um pouquinho pra responder. Se eu não me engano, acho que é zona comercial, é zona mista. Isso, ó, ZM. Tá vendo? Eu cliquei, ficou azulzinho. ZM quer dizer zona mista. Vamos ver o amarelo, por exemplo. Eu acho que o amarelo é zona de moradia popular, se eu não me engano. Deixa eu clicar de novo. Ó, ZEIS 3. O que quer dizer ZEIS 3? Zona especial de interesse social. São as moradias populares, né? As COABs, os CDHUs, né? São as moradias populares. O que acontece? O General Sampo, ele mostra a sigla da zona, né? Então, às vezes, eu acho que é um erro aqui. Eles deveriam colocar o nome completinho, né? Então, eu trouxe aqui pra vocês... Cadê, cadê? Aqui, a legenda, né? O que significa cada zona, tá? Então, eu vou explicar pra vocês rapidamente, tá? Então, você vai ter as ZEIS, que são... Aqui, eu só tô falando do município de São Paulo, tá, pessoal? É só... As outras cidades seguem zonas... Conceitos parecidos, mas aqui eu tô focando em São Paulo, porque é mais abrangente, tá? Então, quando você vê ZEIS, quer dizer zona especial de interesse social. São as zonas, como eu falei, as áreas de moradia, né? E elas são divididas em 1, 2, 3, 4, né? Esse 1, 2, 3, 4 é o quê? São dois critérios. O primeiro é o que a gente chama de tipologia, ou seja, são os tipos de edificações. Por exemplo, zona ZEIS é a mais simples que tem. São aquelas zonas que as pessoas moram em áreas extremamente vulneráveis, como, por exemplo, áreas de encosta, né? Quando tem... mora em morro, ou mora num lugar que antes era um aterro sanitário, né? O sol tá contaminado. Então, são as áreas que tem mais urgência para serem atendidas, tá? A zona especial de interesse social 2, geralmente, são as mais comuns, que são as comunidades e as favelas. As zonas ZEIS 3 e 4 são aquelas que ainda vão ser construídas as moradias, né? Então, são áreas que não foram invadidas ainda, né? A prefeitura fez uma previsão que elas serão invadidas daqui um período, daqui 10, 15 anos. Então, são áreas preparatórias para futuras construções, tá? Aí você vai ter a ZEPAM, que é verde. O que é a ZEPAM? Ela quer dizer zona de proteção ambiental. São as florestas, são os parques, as praças, né? Então, tudo aquilo que é considerado uma área de proteção ambiental, engloba aí no ZEPAM, tá? ZEPAG. O que quer dizer ZEPAG? ZEPAG são as áreas de extração agrícola ou mineral. Por exemplo, se você tem... Aqui em São Paulo não tem muito. Mas, por exemplo, se você tem uma área de agricultura, plantação de subsistência, né? Ou se você tem uma pedreira que extrai minério, né? Ou extrai brita ou areia, é considerada ZEPAG, né? Aqui em São Paulo, olha que curioso, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha só, aqui eu tenho um mapa de São Paulo, tá vendo? Se vocês verem aqui, ó. O que são essas áreas marrons, né? São as áreas rurais de São Paulo, né? Então, o plano diretor, ó. Ele delimita o quê? Quais são as áreas rurais de São Paulo. Então, olha que interessante, ó. Aqui na Zona Norte, né? Que seria a Serra da Cantareira. Tudo é considerado Zona Norte. Aqui você vai ter a região aqui do Parque Anhanguera. Mais pra frente do Morro Doce. Aqui é considerado também uma área de zona rural. E o mais interessante, olha a Zona Sul de São Paulo. Zona Leste também você vai ter algumas parcelas de zona rural. E olha que interessante. Aqui são as represas Billings, né? E olha que interessante aqui. A Zona Sul, né? Extremo Sul, que a gente chama, né? Que seria pra baixo de Engenheiro Marcilac, Ilha do Bororé. Então, aqui é bem... Aqui no Extremo Sul, ó. Tudo considerado Zona Rural. Então, o plano diretor delimita isso também, tá? Seria uma Zepag. Então, voltando aqui na legenda, né? Então, aí aqui você vai ter também o Zói, que é a Zona de Ocupação Especial. São zonas que têm problemas ambientais. Por exemplo, como aterro sanitário, postos de combustíveis que tiveram solo contaminado, lixões. Então, tudo que tem algum problema ambiental é chamado de Zói, tá? E aí a gente vai ter as ocupações urbanas, né? Você vai ter, em amarelo, o que a gente chama de Zer, que é a zona exclusivamente residencial. Ou seja, não pode ter comércio. É unicamente pra moradia, né? E aí você vai ter as zonas de baixa densidade populacional, que é a 1, média, e alta densidade populacional, que é a 3. Mas, geralmente, geralmente, as zonas exclusivamente residenciais, a zona Zer 1, geralmente são os bairros de alto padrão, né? Os bairros de luxo, tipo Jardins, Paquembu, que mais? Chacara Santo Antônio, né? São os bairros mais antigos, né? A região da Paulista, ali na Cerqueira César, ali, eram regiões que... Casas antigas, grandes, muito grandes, casas com 500 metros quadrados, mil metros quadrados, que moram pouca gente, né? Geralmente são as pessoas que, né? Mais abastadas que moram nessas regiões, né? Aí você vai ter o quê? Você vai ter a ZM, né? O que seriam as ZMs? A ZM são as zonas mistas, né? São... É a maioria que engloba a população. Seria o quê? As classes média e baixa, né? Então, são os bairros principais que têm. A maioria dos bairros da Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Oeste, Zona Norte, engloba a zona mista. O que é zona mista? É tanto residencial como comercial. E aí vai ser dividido também por baixa densidade, média densidade e alta, tá? Quando eu falo densidade, o que eu estou me referindo, pessoal? Eu estou me referindo à densidade populacional, densidade demográfica. O que é isso? Quantas pessoas têm numa área, né? Ou seja, quantos habitantes, quantos moradores eu vou ter numa área? Geralmente é habitante por quilômetro quadrado, né? Então, por exemplo, se vocês entrarem aqui na internet, entrarem nesse site aqui, ó, CEAD. O que é o CEAD? O CEAD é como se fosse o IBGE. Todo mundo sabe o que é o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tudo que é ciência, estatística, tem o IBGE a nível nacional, e você tem o CEAD que é nível estadual, né? Então, se você vier aqui no CEAD e digitar o perfil municipal, você consegue pegar todas as informações das cidades e dos bairros de São Paulo, né? Olha que interessante, ó. Vou digitar, por exemplo, Guarulhos. A gente mora em Guarulhos, né? Olha só. Ele vai informar pra você a área e a população. Se eu pegar a população, por exemplo, ó, 2020, qual é a população de Guarulhos? 1 milhão e 300 mil habitantes. Se eu pegar essa população e dividir pela área do município, que é em quilômetro quadrado, eu vou ter a densidade demográfica, ó. Olha só. Quanto que tem área Guarulhos, né? Guarulhos tem uma área de 320 quilômetros quadrados, arredondando. Então, se eu pegar esse 1 milhão e 300 mil e dividir por 320, né, arredondando, eu vou ter uma densidade demográfica de quanto, ó? 4.240 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, quando você tem, quando fala assim, é uma alta densidade, é o que é muita gente morando no mesmo espaço. Quando você fala baixa densidade, é o que? É poucas pessoas morando no mesmo espaço, tá? Então, por exemplo, ó, se eu digitar aqui, ó, quer ver um exemplo, ó? Olha só, eu vou pegar um bairro. A Zona Leste é a zona da cidade de São Paulo mais adensada, né? Então, eu vou pegar um bairro bem adensado, Itaquera, por exemplo. Ó. Itaquera. Aqui, ó, ele tá falando que Itaquera, ele tem, olha só, 215, cadê, cadê, aqui, ó. Aqui, ó, tem o gráfico aqui, ó. Itaquera, ó, tem 200, pra 2020, tem 210 mil habitantes. E olha quanto que é a densidade demográfica em Itaquera, ó. Ó, pra vocês terem uma ideia. Em São Paulo, a média, a densidade demográfica no município de São Paulo, 7.200 pessoas por quilômetro quadrado. Em Itaquera, ó, é quase o dobro, ó. 14 mil habitantes por quilômetro quadrado. Se você pegar um bairro mais abastado, por exemplo, Jardins, por exemplo. Jardim Paulista, né? Ó, cadê? Aqui não mostra, deixa eu pegar outro aqui. Vamos pegar, por exemplo, Imbibi também, que é um bairro, um bairro nobre. Ó, em Itaibibi, ó, Itaquera tinha 14 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ó, em Itaibibi tem 8 mil, tá vendo? Então, tem bem menos, bem menos. Geralmente, você tem uma relação. Quanto mais gente mora num lugar, menor o poder aquisitivo da sociedade ali. Quanto menos pessoas moram num lugar, maior o poder aquisitivo, tá? Geralmente, tá? Então... Bruno, oi? Flávio, tudo bom? Tudo bom. É, nesse comparativo que você fez aí, pode dizer que tem correlação com o terreno? Porque o Itaibibi é como o Itaquera antigamente, que tinha terrenos gigantes lá, terrenos enormes. E hoje os terrenos enormes viraram condomínio. Só que no Jardim ou no Itaibibi não, né? Continua as casas grandes lá, prédios com terreno gigantesco, tudo, pode fazer essa correlação? Pode. É porque aí também envolve o quê? O valor do terreno, né? Embora no Itaibibi tenha muitos condomínios e principalmente apartamentos, o problema é o seguinte, né? Quanto que é o metro quadrado em Itaquera? Quanto que é o metro quadrado em Itaibibi? Entendeu? Mesmo a pessoa morando numa área menor, o dinheiro ele acaba sendo, como fazer, um filtro, entendeu? Então, as pessoas que moram ali tem que ter muito dinheiro para morar naquele local, né? Mesmo ela morando, às vezes, por exemplo, a pessoa pode morar na Zona Leste, ter uma área, na média, ela mora numa casa maior, né? Do que num bairro mais nobre. Só que no bairro mais nobre a pessoa mora num lugar menor. Só que o valor do metro quadrado ali, no bairro mais nobre, provavelmente, é bem mais caro, entendeu? Então, as pessoas que podem morar lá, é bem menor. Então, por isso que a densidade acaba diminuindo, entendeu? Entendeu? Enterto? E aqui, ó. Então, o SEAD, ele mostra, é interessante que ele mostra todas as estatísticas dos municípios, né? Se eu pegar, ele também mostra os bairros, ó. Por exemplo, ó, Osasco. Ó, Osasco, ó. Osasco, quanto que é a densidade demográfica em Osasco? Olha só, 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? É bastante. Agora, se você pegar Carapicuíba. Ó, 11 mil, tá vendo? 11 mil. Se você pegar, por exemplo, Barueri. Ó, olha como Barueri é baixo, ó. 4 mil habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, a questão da densidade demográfica, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai falar para você como o município está se comportando. Uma alta densidade demográfica é um município mais delicado de se trabalhar, porque ele tem maiores carências, né? Você precisa de mais infraestrutura para poder atender a população, tá? Geralmente falta espaço. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, aqui, né? Beleza. Então, as zonas de... As zonas mistas. Aí você vai ter as zonas de centralidade polar, né? Que seriam as zonas do centro de São Paulo, né? São áreas exclusivas ali da Sé, né? Barra Fundo, centro de São Paulo mesmo, né? O centro velho de São Paulo. Aí você vai ter aí, ó, zona de centralidade, seriam os corredores de ônibus, tá vendo aqui, ó? Zona de centralidade linear, seriam os corredores de ônibus e as linhas de metrô e trem, tá? O rosa, ZPI, zona predominantemente industrial. É autoexplicativo, né? Só pode construir o quê? Indústria. Não pode ter comércio, muito menos residência, porque geralmente a poluição é muito forte, muito alta. Então, é uma zona exclusivamente industrial, tá? E aí você vai ter as zonas de proteção ambiental, né? Como eu falei, ó, que seriam as Zepans também, né? São áreas mais específicas. Então, você vai ter uma área que é exclusivamente residencial em proteção ambiental. Então, por exemplo, se você vir aqui na zona sul, aqui embaixo, ó, Você vai ter essa característica, ali, quem mora perto, ali, de frente para a represa, do Guarapiranga ou do Billings, vai se enquadrar nessa categoria, que é a categoria, cadê, cadê? Aqui, ó, do ZERP, zona exclusivamente residencial em proteção ambiental. Quer ver? Deixa eu tirar, senão fica muito carregado. Então, aqui, ó, quer ver, ó, aqui na zona sul. Aqui, provavelmente, vai ter alguma, quer ver, vamos habilitar aqui, o ZERP, que é o verde, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, região do Mimboibirim, perto do Jardim Anjo, geralmente são as margens das represas, né? Então, se eu clicar aqui, ó, esse verde aqui, ó, Zepan, tá vendo, ó, proteção ambiental, aqui, vamos ver isso aqui. Deixa eu tirar, vou pôr de novo. Ó, ZEIS, ó, tá vendo aí, Mimboibirim, é uma área carente, então, é considerada ZEIS, né? Zona exclusivamente de interesse social. Tá? Então, vamos voltar aqui para as legendas. E você vai ter algumas outras, como zonas de lazer e turismo, que geralmente são os parques, né? Parque do Birapuera, o Parque do Carmo, o Parque Vila Lobo, são os parques, né? Zonas especiais de preservação, essas zonas aqui são as zonas que foram desmatadas e estão sendo reflorestadas. Geralmente é mais na região da Zona Norte, né? Ali na Serra do... ali na Serra de Mairiporã, que ali tem algumas áreas assim, foram áreas que foram... teve corte ilegal de árvores e aí eles estão reflorestando. Aí a gente fala que é zona especial de preservação, tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, né? Do zoneamento. E além do zoneamento, você vai ter o quê? Você vai ter os índices urbanísticos, né? O que são os índices urbanísticos? Os índices urbanísticos são as dimensões mínimas que a sua construção tem que atender, né? Então, basicamente, a gente tem basicamente quatro... quatro coeficientes, quatro índices urbanísticos, né? O mais comum são o quê? São os recuos mínimos, né? Então, cada município vai ter um recuo mínimo. Aqui eu trouxe dois exemplos. O município de Franco da Rocha e aqui o município de São Paulo. Cadê? Aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Vamos ver primeiro o Franco da Rocha. Aqui tem as zonas, tá vendo? O Franco da Rocha fica ali perto de Caieiras, né? Lá pro lado ali de Caieiras. Então, você vai ter as zonas... O zoneamento do Franco da Rocha. E ele fala aqui, ó. ZIA. Tá falando o que é o ZIA? Zona de Interesse Ambiental. Então, pode ver, ó. Zona de Interesse Ambiental, ó. Todos os coeficientes estão... estão nulos, né? Quer dizer o quê? Você não pode construir nada, né? Tá vendo, ó. Aí, quando você vai para a zona institucional. Zona institucional seriam as áreas públicas, né? Também não pode construir nada, ó. Tá vendo? Agora, quando você vai aqui, ó. Zona... Cadê? Cadê? Aqui, ó. Zona ZPR. Zona predominantemente residencial. Aí sim você vai ter os coeficientes, né? Atribuídos. A zona mista também e zona de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, ó. Vamos olhar aqui, ó. Você vai ter o quê? Você vai ter a testada. O que é a testada? A testada é a frente, né? É o mínimo que pode ter a largura do seu terreno. Então, por exemplo, em Franco da Rocha, numa zona predominantemente residencial, quanto que pode ser a largura mínima do lote atestada à frente? Seis metros. Tá vendo aqui, ó? Seis metros. Tá vendo? Geralmente, quanto mais... Quanto mais nobre for o bairro, geralmente maior tem que ser a testada, né? Justamente por isso. Pra você ter uma área maior e forçar a morar menos pessoas, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, ó. Como eu falei, né? ZPR, Franco da Rocha, testada. Seis metros, né? À frente da casa. Aí você vai ter também os recursos. O que são os recursos? Você vai ter os três recursos. O recuo frontal, ou a gente chama recuo da frente. Recuo lateral, lado direito e esquerdo. E o recuo dos fundos, né? O que são os recursos? É a distância que tem que ter do muro até a sua construção, né? Então, por exemplo, ó. Se a gente continuar aqui no ZPR, né? Zona residencial. Quanto que você pode ter de... Pelo menos... Quanto que é o recuo mínimo da casa em relação ao muro, né? Cinco metros. Tá vendo? Cinco metros. O recuo lateral, ó. Um metro e meio. Tá vendo aqui, ó. Um metro e meio. E quanto que é o recuo dos fundos? O mínimo que você pode ter? Dois metros. Tá vendo? Aí você me pergunta... Tá bom, professor, mas o que quer dizer esses números em parênteses? Esses números em parênteses quer dizer as observações, ó. Então, se você ver aqui, ó. Por exemplo, ó. Frente mínima da zona residencial. Tá falando que é cinco metros, o recuo mínimo. Só que tem a observação sete. Aí você vê aqui, ó. Sete. Recuo frontal mínimo não poderá ser inferior àquele predominante na quadra, desde que 60% da quadra apresente esse mesmo recuo, né? Então, o que quer dizer? Esse recuo só é válido se 60% das casas naquele quarteirão tiver cinco metros. Se por acaso 70% não tiver esse mínimo, o recuo não precisa ter recuo, tá? Então, a gente tem os recuos frontais, laterais e dos fundos, né? Aí você vai ter o que também? Você vai ter o gabarito máximo. O que é o gabarito máximo? O gabarito máximo é a altura máxima do prédio. Tá vendo? A altura máxima da edificação. Então, por exemplo, ó. Zonas mistas e zonas residenciais não tem o limite máximo. Ou seja, em Franco da Rocha, se você morar numa zona mista ou na zona predominante residencial, teoricamente, uma construtora não tem limite para construir o número de pavimentos, tá? Ela pode construir quantos pavimentos ela quiser, desde que o solo suporte, né? Porém, se você construir uma casa numa zona mista 2, como tá aqui, ó, ZM2, você já vai ter uma restrição. Então, a altura máxima do seu prédio, quanto que vai ser? 18 metros. Não pode passar disso, que daria 6 andares, né? Se você considerar o pé direito 3 metros, 18 dividido por 3, 6. 6 andares, tá? Então, esses são os recursos, tá? Outra coisa importante que também vai falar, que é o índice urbanístico, é o lote mínimo, o tamanho mínimo do lote. Então, olha só, se você, por exemplo, for construir uma indústria, numa zona industrial, né? Uma fábrica, ZI, em Franco da Rocha, quanto que deve ser o lote mínimo? 5 mil metros quadrados, ó. Então, quer dizer o quê? Posso construir uma fábrica em Franco da Rocha que tenha 3 mil metros quadrados? Não. O que eu tenho que fazer? Teria que comprar dois terrenos próximos e emendar eles, né? Teria que juntar eles num terreno só, ter um número de matrícula só, um IPTU só, tá? Por exemplo, ó, se eu morar na zona mista, quanto que é o tamanho mínimo do lote, ó? 132 metros quadrados, tá vendo aqui, ó? 132 metros quadrados, tá? E além do tamanho mínimo do lote, os recursos e o gabarito, a gente vai ter também dois índices urbanísticos que são fundamentais, que é o que a gente chama de coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação, né? Então, aqui, ó, eu peguei num site pra mostrar pra vocês o que que é a taxa de ocupação, né? Então, o que que é a taxa de ocupação? É a área total construída dividido pela área do lote, ou seja, você vai somar todos os seus números de pavimento, tá certo? E aí você vai dividir pela área do lote, tá? Ah, desculpa, não é... Desculpa, não é... A taxa de ocupação é só a área de projeção, tá, pessoal? Desculpa. Ó, o que que importa na taxa de ocupação, ó? Como eu tava falando aqui na figura, você vai considerar, não importa pra você a quantidade de andares, não importa a quantidade de pavimentos, importa somente a área de projeção. O que que é a área de projeção? É a área que você vê em planta, né? Então, tá aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, ó, se você tem dois andares, não muda a taxa de ocupação. Se os dois andares são exatamente iguais, né, ou seja, paralelos, a geometria for paralela, não importa. Agora, se você tem, por exemplo, um formato assim, ó, um prédio com essa característica, uma laje, né, tá em balanço aqui, ó, aí vai influenciar na área. Por quê? O que importa é a área de projeção, né? Então, o que que é a taxa de ocupação? É a área de projeção dividido pela área do lote, tá? Essa é a taxa de ocupação. O coeficiente de aproveitamento, o que que é o coeficiente de aproveitamento? Ele é parecido com a taxa de ocupação. Aí sim, é a área total construída, dividido pela área do lote. Ou seja, você vai somar toda a área construída do seu prédio e vai dividir pela área do lote. Aí você vai ter uma porcentagem, tanto para o coeficiente de aproveitamento, quanto para a taxa de ocupação, tá? E aí, os municípios mostram o coeficiente de aproveitamento mínimo e máximo. E também a taxa de, o coeficiente de aproveitamento máximo e a taxa de ocupação. Então, aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, coeficiente de aproveitamento. Mínimo, 1. Básico, 3. Máximo, 0,7. Tá vendo? Então, ele vai variar de acordo com a zona. Por exemplo, ó, zona predominantemente residencial. O coeficiente mínimo de aproveitamento que você pode ter é o quê? 0,1. O mínimo, o básico é 1, que é a média, o padrão, e o máximo é 3, tá? E aqui você vai ter a taxa de ocupação, ó. Taxa de ocupação máxima. Tá vendo aqui, ó. 0,7, 0,8, 0,25, tá? Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, aí eu vou pedir pra vocês prestarem mais atenção, tá? Pra ver como é que funciona. Então, a gente vai ter o coeficiente de aproveitamento, que é o quê? Né? Vamos frisar aqui. O coeficiente de aproveitamento é o quê? É a área total construída dividido pela área do terreno. E a taxa de ocupação é o quê? É a área de projeção dividido pela área do terreno, tá? E a gente vai ter também um outro índice urbanístico, que é o quê? Que é o que a gente chama de taxa de permeabilidade. Não sei se vocês conseguem ver aqui nessa coluna. Tá vendo aqui, ó. Taxa de permeabilidade. O que é a taxa de permeabilidade? É o contrário da taxa de ocupação. Ou seja, o quê que é a taxa de permeabilidade? É a área descoberta, a área não pavimentada, a área não construída, ou seja, o jardim, o quintal, né? Que tem grama, dividido pela área do lote, tá? Então, tá aqui, ó. O quê que é a taxa de permeabilidade? É a relação, né? É a divisão entre a parte permeável, ou seja, aquela que permite a infiltração do solo, quando você não concreta, não pavimenta, né? Fica grama ali, né? O terreno exposto, dividido pela área do lote, tá? É a taxa de permeabilidade. Nem todos os municípios têm essa taxa de permeabilidade. São Paulo tem. Franco da Rocha tem também. Só que muitos municípios não têm esse índice urbanístico, que é a taxa de permeabilidade, né? Por que eles colocaram essa taxa de permeabilidade? É a preocupação com o meio ambiente, né? O que os arquitetos pensam? Se você tem uma cidade que ela é completamente impermeabilizada, completamente pavimentada, o que vai acontecer? Quando chove, aquela água que ia ser absorvida pelo solo, ela é completamente jogada para o rio, né? É chamado escoamento superficial. Então, toda aquela água da chuva, uma parte que ia ser infiltrada pelo solo, e alimentar lá os aquíferos, o lençol freático, o que vai acontecer? Toda essa água, ela vai cair direto para o rio. Mas o que acontece? Como o rio não está preparado para receber esse aporte de água tão grande, o que acaba acontecendo com a cidade? Acabam acontecendo as inundações, as enchentes, né? Então, por isso que a gente faz essa taxa de permeabilidade com a preocupação com... para evitar as inundações, as enchentes, tá? Provavelmente, na próxima atualização dos outros municípios, é provável que eles coloquem, que eles insiram essa coluna de taxa de permeabilidade, tá? Então, vamos fazer um exemplo agora aqui no CAD, da... vamos calcular aqui os índices, tá? Então, vamos imaginar... Agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, um sobrado, ok? Um sobradinho. E aí, vamos escolher um lugar em São Paulo que esse sobrado vai ser construído. Imaginem que ele é um grupo de TCC e aí vocês querem calcular os índices urbanísticos do seu projeto, tá? Então, aqui no carimbo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto, ok? E aqui eu vou escrever, ó, índices urbanísticos, tá? Ó, índices urbanísticos. Certo? Quais são os índices urbanísticos que eu vou... que eu vou calcular? Os padrões, né? Então, primeiro... a área do lote, né? A área do terreno. Certo? A área do lote. Depois, recus, né? Então... Eu vou colocar aqui recuo frontal. Depois, o recuo lateral. Certo? O que mais a gente tem de índice urbanístico? A gente vai ter o recuo dos fundos, do terreno. O que mais a gente vai ter? A testada, né? A frente do terreno, a largura do terreno, a largura mínima. Então, eu vou colocar como testada, tá? Testada. O que mais a gente vai ter? A gente vai ter também o gabarito, né? A altura máxima da construção. Então, eu vou colocar aqui o gabarito, né? E aí, depois a gente entra na taxa de ocupação, né? TO. Taxa de ocupação. TO. A gente vai ter também o quê? A gente vai ter também o coeficiente de aproveitamento, né? O CA. E vamos também considerar a taxa de permeabilidade, tá? Vamos considerar a taxa de permeabilidade também. Então, a taxa de permeabilidade. Então, como é que funciona, pessoal? Eu preciso calcular cada índice do meu terreno, né? Do meu projeto e comparar esses índices com o que está na tabela, né? Então, a primeira coisa que você tem que escolher, o local. Tem que saber o local e, consequentemente, saber qual que é a zona que pertence a esse local, tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui em São Paulo mesmo, tá? Volto aqui. Então, vamos pegar aqui em São Paulo, tá ok? E vamos escolher uma... Vamos supor que esse... Esse projeto, ele está numa zona estritamente residencial, tá ok? Uma zona estritamente residencial. Então, vamos procurar aqui, vamos ver aqui na legenda, né? Aqui, ó. Zer, né? Zona exclusivamente residencial. Então, aqui, eu estou na tabela aqui do município de São Paulo. Vamos achar aqui o Zer. Aqui, ó. Zer, ó. Aqui, ó. Zer, tá? Então, vamos falar que ele está numa zona exclusivamente residencial 1, tá ok? Tá aqui, ó. Então, eu vou usar essa linha aqui, ó. pra calcular o meu... o meu projeto, tá? Zer 1, tá? Então, vamos lá. Vamos escolher aqui um lugar aqui na... de São Paulo que atenda as características do meu projeto, tá? Então, eu vou tirar aqui a camada. Vamos procurar um bairro nobre aqui, vai. Jardim... Vamos pegar aqui a região aqui da Paulista, Pinheiros, né? Alto de... Aqui, Alto de Pinheiros ou um bairro nobre. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos pegar aqui e vamos habilitar... Vamos habilitar as zonas. Eu acho que esse amarelo mais claro é a zona exclusivamente residencial. Vamos ver aqui. tá pegando. Mas é certeza que essa região aqui é zona exclusivamente residencial. Bem, tudo bem. Vamos supor que o nosso bairro está aqui na Alto de Pinheiros, tá? Então, vamos calcular os coeficientes. Então, você volta aqui para o CAD, tá certo? E aí, o que você faz para ajudar? Você vai criar uma tabelinha no Excel, né? Para... Para ajudar. Beleza? Então, eu vou abrir aqui o Excel. Beleza? E aí, eu vou criar uma tabelinha assim, ó. Índices... Índices urbanísticos. E aí, eu vou ter dois coeficientes. O tabelado, que é a regra, é a lei, e o meu, do meu projeto, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Você vê? Vamos lá. Primeiro, né? Vamos lá. Área do lote, né? Área do lote. Área do lote. Certo? Área do lote. Então, aí aqui, na verdade, eu vou ter... Então, eu vou ter aqui tabelado, né? Que seria o quê? A lei, né? E o projeto, né? Ou seja, o calculado, né? Calculado. Então, área do lote, né? Ela é em metro quadrado. Tá ok? Metro quadrado. A gente vai ter a testada, né? A frente do terreno, que é em metro. O que a gente vai ter também? O recuo lateral. Metro também. O recuo frontal, né? Recuo frontal, que é em metro também. O que a gente vai ter também? A gente vai ter o recuo dos fundos. O que a gente vai ter também? A gente vai ter o gabarito máximo, né? A altura máxima da construção. Gabarito. Que é em metro também. E aí a gente vai ter a taxa coeficiente. Vou colocar CA. CA, que é o coeficiente de aproveitamento. E o TO, que é a taxa de ocupação. E a taxa de permeabilidade, né? Área permeável. Certo? Então, o que você vai fazendo no seu TCC? Você vai criar essa tabelinha aqui. Tá? Então, eu vou pintar ela para ficar mais bonitinha. Então, a índice urbanística aqui eu vou mesclar. Vou deixar aqui quebrar automática de texto. Vou deixar uma largura fixa aqui. Então, o tabelado eu vou colocar verde. E o projeto eu vou pôr azul. Certo? Aí eu dou um zoom aqui. Vai ficar melhor para vocês enxergarem. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que pegar lá os índices da tabela. E jogar aqui na minha tabelinha, né? Então, eu vou colocar metade aqui. E vamos lá. A gente está trabalhando em São Paulo, certo? Então, aqui. São Paulo. Então, vamos lá. A gente está trabalhando na zona exclusivamente residencial 1. Que seria o Z1, né? Então, vamos lá. Área do terreno. Quanto que é a altura mínima do terreno? Vamos lá. Eu tenho coeficiente, a taxa de ocupação. Vamos ver se tem área mínima do terreno. Olha só. Para São Paulo, não tem área mínima. Ele não fala a área mínima. Mas vamos supor que a área mínima seja o padrão. 125 metros quadrados. Padrão. Testada. Vamos ver aqui a testada. Está aqui. Está como frente. Frente. Então, você vem aqui na frente. Frente aqui, essa coluna. E aqui, 0.1. Está falando que na 0.1, a frente mínima, 5 metros. 5 metros. Beleza. Vamos ver aqui. Recuo lateral. Então, aqui. Recuos mínimos. Recuos mínimos. Altura. Aí, tem dois tipos. Se o prédio tem menos de 10 metros ou mais de 10 metros. No nosso caso, não sobrado. Então, tem menos de 10 metros. Então, é essa coluna aqui. Então, nessa coluna. Ó. 0.1. Olha só. Na. O que quer dizer? Na. Não se aplica. O que quer dizer isso? Que você não precisa ter recur na sua construção. Tá? No caso, pode ser uma casa geminada. Então, recuo lateral não se aplica. Recuo frontal não se aplica. Recuo dos fundos não se aplica. Gabarito. Altura máxima. Né? Então, aqui. Altura da edificação também é menor ou igual a 10 metros, né? Então, também não se aplica, né? 0.1 não se aplica. Então, no aparelho não se aplica. Aí, vamos lá. Coeficiente de aproveitamento. Tá vendo? Aí, aqui. Você vai ter o mínimo, o básico e o máximo. Qual que você trabalha? Você, geralmente, vai trabalhar no mínimo, né? Ou seja, você não pode nem ficar muito baixo e nem muito alto, né? Então, você tem que trabalhar no básico, ok? Então, aqui. Vamos pegar aqui. 0.1. Cadê? 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 Aqui. 0.1. Ele está falando o seguinte. O coeficiente de aproveitamento mínimo tem que ser 0,05. O básico, 1. E o máximo, 1. Então, vamos colocar como 1. Coeficiente de aproveitamento. Taxa de ocupação. Taxa de ocupação. Então, a taxa de ocupação é dividida em duas categorias. Para terrenos até com 500 metros ou terrenos com mais de 500 metros quadrados. Então, no nosso caso, menos que 500 metros quadrados, né? Então, vamos ver aqui, ó. 0,5. 50%. Então, vou colocar 50%, tá? A taxa de permeabilidade não tem. Mas vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui da Prefeitura de Franco. Vamos supor que a taxa mínima, né? A taxa de permeabilidade mínima seja de, vai, 25%, tá? Ou seja, pelo menos 25% do terreno tem que ter área verde, né? Então, baseado nesses valores, eu vou calcular para o meu projeto. Para ver se ele se enquadra ou não nesse zoneamento, tá? Então, vamos voltar aqui para o projeto. Beleza? Então, aqui eu tenho um projetinho, tá? Então, primeiro, mais simples, né? Vamos calcular a área do terreno, né? Então, ele já informa para a gente, ó. 600, né? Quer dizer o quê? 6 metros, tá? 600 centímetros. É a frente, né? Então, aqui a gente já pode pegar a frente, ó. A gente sabe que o nosso terreno tem 6 metros. Então, eu venho aqui no projeto, ó. Coloca a frente, atestada. 6 metros. Beleza, né? É maior, atende. Vamos pegar a área do terreno, ó. 6 metros por 15 metros. Tá vendo aqui, ó? 15 metros. Então, você pega a calculadora. Não. Calculadora. Você pega a calculadora e multiplica, né? 6 metros, que é a frente, multiplicado pelos fundos, que é 15. 90 metros. Tá vendo, ó? 90 metros. Já temos um problema. A área mínima do lote é 125, só que o meu projeto é 90. Tá vendo, ó? Eu já não posso construir se fosse na 0,1, né? Já me impossibilitaria. Mas vamos continuar. Recuo lateral. Vamos ver quanto que tem recuo lateral. Você considera a área de projeção. Então, recuo lateral é o corredor, né? Então, você vai pegar aqui a régua. E vai pegar, ó, daqui, né? Deixa eu habilitar aqui. Ó, daqui. Até aqui, ó. Professor. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Que é, ó. Em São Paulo, em diversos lugares, assim, as casas são tudo coladas uma na outra, né? É diminável. Isso. Ou para regularização, como esses índices seriam implementados? Então, quando a construção já é... Elas vão atenderem aí essas tabelas, né? Então, quando a construção já é existente, né? E ela não atende aos índices urbanísticos, você tem que fazer o que a gente chama de auto-de-regularização. Você tem que ir na... Auto-de-regularização. Isso. Auto-de-regularização. Então, você tem que ir na sub-prefeitura, ali no EGA-BAÚ, né? Desculpa, na Secretaria de Obras. Você tem que ir lá na Secretaria de Obras e pedir o auto-de-regularização. O que ele vai fazer? Vai vir o fiscal da prefeitura, certo? E ele vai analisar... Teoricamente, teria o fiscal até a sua casa fazer uma vistoria. Só que, como não tem mão de obra suficiente, ele vai pedir o projeto. Então, você entrega o projeto para a sua casa, eles vão analisar. Dependendo das características do seu projeto, eles geralmente dão o quê? Eles dão o que a gente chama de anistia. O que é anistia? Eles dão uma permissão para a sua casa ficar daquela forma. E aí, ela se regulariza automaticamente. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigado. Só que esse processo é pago. É caro, né? De tempos em tempos, a prefeitura, ela solta o que a gente chama de anistia, né? A cada 10 anos. Ano passado, ela soltou. Ou seja, que quando ela solta a anistia, é um decreto que facilita a regularização automática das casas. Então, é só o morador ir na prefeitura com o projeto e aí automaticamente regulariza. A vantagem é que não precisa de engenheiro, né? Quando você faz normalmente, você precisa ter um engenheiro, um arquiteto. Ô, professor. Peraí, deixa eu só terminar. Você não precisa ter o profissional, entendeu? É, fica mais barato, tá? Ô, professor. Mas essa anistia que eles soltaram no final do ano, eles prorrogaram por causa da pandemia, porque é até o meio do ano agora, não é? É, então, a anistia tem um prazo, geralmente é três, quatro meses, mas dependendo das circunstâncias, eles podem prorrogar sim. Então, eu estava lendo que, na verdade, esse sistema que o senhor falou, que não precisa ter arquiteto, é até uma determinada metragem quadrada. A partir disso, precisa ter um arquiteto ou engenheiro, não tem? Então, a gente chama Moradias Populares, que é meio lote, que é 125 metros quadrados, não precisa, né? Mas o que vai determinar se precisa ou não, é a análise que o funcionário público da prefeitura vai fazer. Você vai integrar o projeto lá, e aí ele vai analisar, ele vai falar, ó, tudo bem. É como se fosse uma triagem, né? Ele vai analisar e falar, ó, tudo bem, não precisa. Agora, dependendo da complexidade da obra, aí precisa de um engenheiro, né? Ou nega a anistia de cara, fala assim, ó, sua construção está completamente irregular, não tem como regularizar, não tem como, entendeu? Eles já negam de forma de analato, direta, entendeu? Entendi. Qual o problema da regularização? Todo mundo acha a vantagem. É que você consegue obter a escritura, atualizar a escritura de forma normal, né? Você não tem nenhum bloqueio, nenhuma dificuldade para adquirir a escritura. Só que, qual é a desvantagem? A desvantagem é que você vai pagar mais IPTU, né? Se você regularizar a sua casa, vamos supor, você fez a térreo, e aí ela está certinha. Aí depois você construiu lá um pavimento, sei lá, você casou, seu filho casou, alguém está morando em cima. E construiu o médico lá no fundo, está irregular. Aí vem a anistia, você vai lá, não, quero deixar certinho que eu vou vender minha casa. Beleza, foi anistiada. Só que acontece, a partir do momento que regulariza, como tem a mais área construída, o que vai acontecer com o coeficiente, a taxa de ocupação vai aumentar, né? Ela vai aumentar. Como a taxa de ocupação aumenta, o que vai acontecer? Você vai pagar mais IPTU. Então, o pessoal fala que é uma faca de dois gumes, né? Um lado facilita para você vender o imóvel, mas por outro lado você pode pagar um valor maior de IPTU. Beleza? Vamos continuar aqui então. Recuo lateral aqui, 93 centímetros. Então, vamos vir aqui, 0,93 metros. Recuo frontal. Está falando aqui, 2,5 metros, 250. Então, 250. Recuo dos fundos. Você vai pegar a sua casa e vai pegar a distância dela até o fundo. Já está aqui, 7,40 metros. Então, aqui, 7,40. Beleza. Gabarito, né? É a altura da casa. Então, você pega um corte, ó. Pega o corte aqui da casa e pega a altura. Já está aqui, ó. 6,80 metros. Está vendo, ó. Da telha até o solo aqui, ó. 6,80 metros. Então, gabarito, 6,80 metros. Agora, vamos calcular os dois principais aqui, ó. Coeficiente de aproveitamento. Eu sempre confundo a fórmula dos dois. Vamos ver aqui de novo na colinha. Então, o que é o coeficiente de aproveitamento? É a área total construída dividido pela área do lote, né? Então, quanto que vai ser a área total construída? Vamos lá. Vamos ver aqui no nosso projeto. Então, aqui, ó. Ó, eu sei que a minha casa tem dois pavimentos, né? Você tem que verificar se tem alguma construção nos fundos. No caso, não tem. Então, é só você pegar a área. Ó, você vai ver que a área, ela é... O sobrado, ele é certinho, né? Ele não tem nenhum... Eles falam, nenhum desvio, né? Ele é certinho. Então, eu vou pegar a área do terra e vou multiplicar por dois, né? Porque ele é certinho. Então, ó. O que eu faço aqui para facilitar a minha vida? Eu pego aqui, ó. Eu faço um retângulo. Pego o retângulo aqui, ó. Aí, eu faço um retângulo daqui. Até aqui. Aí, esse retângulo verde, eu vou considerar como a área construída. Então, aqui, ó. Seleciono aqui o retângulo. Melhor, vou pegar o comando área, né? Aqui, ó. Comando área. Vendo a reguinha, área. Aí, eu clico nos quatro pontos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ó, ele vai abrir um... Uma área verde. Dou um enter. Ó, ele vai falar para mim, ó. Que a casa tem, ó. Quanto? 873.812, o quê? Centímetros quadrados, né? Centímetros quadrados. Então, essa casa, na verdade, se ela tem 873.000 centímetros quadrados, ela, na verdade, tem 87,38 metros, né? Se você tem que dividir por 10.000. Então, você tem ali, ó. Uma área de 87,38 metros quadrados. Então, vezes dois, né? Então, vou pegar aqui, ó. Área construída, né? Então, aqui, ó. Área construída é 87,38 vezes dois. Então, essa casa aqui, ela, se sobrado, tem uma área construída de 174,76 metros quadrados. Então, o que que eu faço? Eu pego esse valor de área construída e divido pela área do terreno, né? Então, aqui, ó. Eu sei que o meu terreno, quanto ele tem o terreno? Ele tem 90 metros quadrados, né? Então, eu venho aqui, ó, igual, né, no Excel. Então, eu vou pegar 174,76 dividido pela área do terreno, né? Olha só. 1,94. Aí, eu pergunto para vocês. Atende ou não atende? E aí, pessoal? Ó, esse valor aqui, ó. A casa deu 1,94. Atende ou não atende? Atende, professor. Tá abaixo de... Tá em 1, né? Não, não atende. Não atende, ó. Porque o valor máximo é 1. O da casa deu 1,94. Não, da casa é o... Ah, entendi agora. O valor... Ó, o máximo que eu posso ter de coeficiente de aproveitamento é 1. É o verde aqui, ó. Só que o meu deu 1,94. Tá vendo? Tá maior. Tá vendo? Então... Ah, eu tava olhando aqui, ó. Não atende. Então, aqui, ó, vou deixar de vermelho, ó. Ó. Ó, o coeficiente de aproveitamento não atende. A área do terreno também não atende, né? É menor. E agora vamos calcular a taxa de ocupação. O que é a taxa de ocupação? É a área de projeção dividido pela área do terreno, né? Então, a área de projeção eu já calculei aqui, né? É 87 e 38. Então, eu vou pegar aqui, ó. 87 e 38 e vou dividir pela área do terreno, que é 90, né? Então, olha só. 0,97. É isso mesmo? É 0,97, ó. Atende ou não atende? Qual que é o valor máximo que eu posso ter? 0,50. O valor calculado, 0,97. Então, não atende. Tá vendo? Então, esse projeto aqui, ó. Se fosse pra construir numa zona exclusivamente residencial, seria negado. O projeto executivo seria indeferido. Por quê? Porque três índices urbanísticos não estão atendendo. Primeiro, é a área do terreno, que é muito pequena. Segundo, o coeficiente de aproveitamento é maior do que o estabelecido, né? O 94 é maior que 1. E a taxa de ocupação é maior do que o estabelecido, que é 0,97, tá? Então, esse projeto seria excluído. O que eu teria que fazer pra esse valor, esse valor ser aceitável? Primeira coisa, teria que ter um terreno maior, né? E também deveria diminuir o tamanho da construção, né? Diminuir, tá? Certo? Esse daqui eu vou até excluir porque não faz sentido, tá? Então, esse projeto, ele seria indeferido, né? Não seria aceito. Por causa que não atende a todos os critérios, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês entenderam mais ou menos a ideia aqui dos índices urbanísticos? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Depois vocês assistam, tá? Essa aula lá no YouTube, beleza? Vamos fazer uma pausa agora. Nove e quinze a gente volta com hidráulica, tá bom? A gente vai continuar o dimensionamento de água fria, beleza? Então, eu vou encerrar aqui. Depois a gente continua, tá bom? Obrigado, pessoal. Maravilha. Até mais. Obrigada, professor. Boa noite. Até mais. Valeu. Professor.